A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tão namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Só um porcento E um porcento mais safado do Brasil Chega pra cá safado Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu moro, flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Grato todas em paz Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo Mostra a safadeza de vocês, vai Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Eu tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Só um porcento E elas gostam E elas gostam Tu és bem safadão Valeu safadão Arcos e Peru